Em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer doação da iniciativa privada para campanhas eleitorais. A proibição já estava em vigor em 2016, mas essa é a primeira vez que ela vale para as eleições gerais. Qual que é a grande ideia da proibição do financiamento empresarial? Se evitar que se forme um sistema de troca de favores entre empresas, o setor empresarial e a administração pública e o parlamento. O financiamento de campanha passa então a ser misto, ou seja, tanto público quanto privado. As fontes virão do Fundo Especial, criado com recursos públicos no ano passado para este fim e que conta atualmente com R$ 1,7 bilhão a serem distribuídos entre os 35 partidos, levando em consideração critérios como registro no Tribunal Superior Eleitoral, representação na Câmara e quantidade de deputados e de senadores. Do fundo partidário, verba anual para manutenção das legendas que antes não podia ser usada para campanhas, por doações de pessoas físicas, desde que não ultrapassem 10% do rendimento bruto alcançado no ano anterior à eleição, por crowdfunding, também conhecido como vaquinha virtual, que é o financiamento coletivo, e ainda pelo autofinanciamento, o candidato pode usar dinheiro próprio para sua campanha. Essa distribuição é desigual, ela é totalmente desigual. Então você vai ter candidato que vai ter muito dinheiro na campanha, não só porque ele vai receber uma parcela grande do fundo eleitoral, que é dinheiro público, como ele vai ter uma capacidade de arrecadação de contribuintes individuais ou dele próprio. A soma do fundo especial e do fundo partidário dá um total de R$ 2,5 bilhões de verbas públicas para uso dos partidos políticos nas eleições gerais de 2018, o que não agradou muita gente. Pelo caos que está o Brasil, eu acho um dinheiro um absurdo, muito dinheiro, né? E, por final, não resulta em nada. Eles deviam investir esse dinheiro na saúde, na educação. Os limites para cada cargo são Presidente da República, R$ 70 milhões de reais Governador, R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões de reais Senador, R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões Deputado Federal, R$ 2,5 milhões E Deputado Estadual e Deputado Distrital, R$ 1 milhão de reais As novidades, de forma geral, têm provocado polêmica e expectativa Essa eleição é um grande teste Nós vamos aprender muito e eu acho que vai ser inevitável que, a partir do ano que vem, tenha que haver uma mudança muito grande na legislação eleitoral Porque as falhas, os defeitos são tão grandes que não é possível que se queira continuar com eles por mais tempo